Reza E tambor Raça E color Flecha De tupi Sangue De nador Como que acaba que é sombra de um senhor Rei africado de angola e sofredor Vai o nativo dos mares vencer a dor Leva no rumo da noite vencendo a dor Canta pra viver Dança pra chorar Morre pra sorrir Para despertar É a mistura da raça que se manchou É o mistério da noite que não amou É a semente plantada que não brotou É a esperosa divina que não gerou Reza Reza E tambor Reza E color É flecha de tupi É sangue de nador 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 É sangue de nador